Música Marcão, primeiro de tudo, racelar o canteiro, hein? Depois de racilado, agora tem que riscar, mano. Racela o canteiro todinho. Sim. Tamo junto, pessoal, pra mais um dia de roça. E hoje eu tô com o jovem Gabriel aqui atrás de mim. Bom dia, Gabriel. Bom dia, como é que tá, Marcão? Tudo bom? Tamo tranquilo. O Gabriel hoje tá plantando semente. Ó, eu tô equilibrando aqui no meio desse canteiro. O Gabriel tá plantando aqui hoje semente de rabanete. Aqui é a roça do Alexandre, onde a gente tava semana passada colhendo cebolinha nesse escanteiro aqui. Ele já veio, já passou o tobata, já preparou o escanteiro. E o Gabriel tá plantando semente de rabanete. Vamos dar uma olhada. Eu cheguei cedo, já tava conversando com ele ali e vi que ele tá plantando de um em um. Não tá jogando assim pra depois raliar. Vamos bater um papo com ele. Saber como tá esse plantio dele aqui. A qualidade da semente que ele tá plantando. E lá no fundo tem mais rabanete que ele plantou a semana passada. Nós vamos dar uma olhada também. Vem com nós. Eu mandei lá pro pessoal lá da igreja lá. Todo mundo gostou, hein? Aí, Gabriel. Obrigado por divulgar meu trabalho. Tamo tranquilo, pô. Tamo junto. Gabrielzão, deixa eu ver a sementinha do rabanete aí. Rapaz é miúdo, hein? Porra. Pega uma na mão pra nós ver o tamanho da mão e o tamanhinho da semente. Aí, ó. Mal dá pra ver. Gabriel, você, ó, primeiro. Quero falar pro pessoal aí que o Gabriel é pai fresco. Pai, faz quanto tempo, Gabriel? Vai fazer um mês já que minha filhinha nasceu. Um mês, qual o nome? Isis Helena. Isis Helena? Aí, ó. Um abraço, um beijo pra Isis Helena. Muito bem-vindo nesse Brasil de Deus aqui, né? Tamo junto. Que sabe Deus como vai estar quando ela tiver a nossa idade. Mas tamo aqui. Tamo aí na luta, na filhinha. Isso aí, Gabriel. Meus parabéns. Obrigado. Gabrielzão, vamos lá. Você tá plantando aqui, eu tô vendo a carreninha de um por um. É mais demorada, hein? Sim, é um pouco, mas é bom, pô. Não perde, né? Não perde, e outra rabanete vem bonitinho, com mais atenciosidade, né? Tá certo. Mais tranquilidade também. E, Gabriel, eu falo pra todo mundo já faz um tempo. Meu, você perde o tempo quando um por um, mas você não perde, mano. Não precisa vir depois ficar raleando e jogando fora, né? Porque tu vem com prejuízo. E fora que, desse jeito, tá tendo essas artimanhas devagarzinho, o rabanete vem bonito. Ó, aí, ó. E a clientela merece, né? Tá certo, garota, ó. Aí, ó. O Gabriel tem o charme, rapaz. Aí, ó. Ele planta um por um. Gabriel, o espaçamento você deixa no olho mesmo. Vamos ver no dedo aqui. Conta um do outro, ó. É, pouco centímetrinho. Não chega a dois dedos, Gabriel. Não chega a dois dedinhos. Aí, ó. Tem alguns que é plantado um pouquinho mais junto, pra vir mais fileiradinho, sabe? É, entendi. Mas tem outros que o meu patrão pede pra plantar um pouquinho com mais espaço. É, né? Depende muito do canteiro também. Isso. E também, como você tá no olho, né, meu? Pra você plantar um por um, no espaçamento certinho, pô, o carro tem que ser um gênio, né, mano? Tem que ser o cara... Tem que ser o seu miag, velho. Tem que ser o seu miag. Mas é da roça, pô. Mas é da roça, exatamente. Eu já plantei semente de rabanete sacata N19 também. Plantando do jeito que o Gabriel tá plantando aqui, pô, vem que vem bonito. Mas eu tenho pra vender pra vocês uma qualidade muito melhor, hein? Semente de rabanete, beijo. Que é da qualidade Recife. 99% de aproveitamento. Você praticamente não perde. Plantando do jeito que o Gabriel tá plantando aqui, melhor ainda. Você não vai perder nunca. Os rabanetes de qualidade grande. Quem já plantou sabe. E quem já acompanha nosso canal aí, já viu lá no seu Ailton lá, uns rabanetes bonitos, grandes. Eu tenho pra vocês. Chama na descrição aí que a gente faz negócio. Eu mando pra qualquer lugar do Brasil. Beleza? Tô aqui com a minha treina na mão pra dar a dica de hoje pra vocês aí, hein? Tamo plantando o rabanete. O canteiro tem 23 metros de comprimento. De largura. Um metro, vai. Um metro de largura. A fundura da cova. 7 centímetros. O rabanete você planta, igual o Gabriel, um por um. Com espaçamento de, no máximo, dois dedos de uma semente pra outra. Essa é a nossa dica, hein? E agora, sem mais conversa, vamos ajudar, né? Que é sempre bom ajudar. E aí, Gabriel, bora lá? Pegar um pouquinho na mão aqui. Rapaz, vai ser sem mente, hein? O barcão é dos nossos, pô. Ainda bem que ela é azulzinha, não é preta, né? Se não uma terra preta aqui, ia ser... Difícil. Difícil de enxergar. Marcão, o que é que é que você sabe azuis com essa vermelha? Boa, agora tem isso aí, mano. Olha aí. O pior que é que você sabe azuis com essa vermelha, o rabanete. Eu vou voltando aqui, tá? Ah, não, você vai voltando, né? Então você faz um sim, meu irmão, aí eu vou... Fazer uma placa de novo. Tentar decisamente chegar. Tem que completar até aqui, ó. Que é ótimo encontrar essa. Nossa, o cordelão já tá aqui, caralho. Boa, cara. É de jovens ainda, jovens. Exatamente, eu já tô com 42, né? Já tô sentindo um pouco. Dá uma força ainda. Outra dica que eu vou dar, hein? Plantou o rabanete, tem que cobrir, né? É. Gabriel, se não as pombas vêm, bicho... E acaba com tudo. Faz um banquete aqui no rabanete. Olha os canteirinhos de rabanete que o Gabriel plantou a semana passada. As pontinhas, tudo já pra fora. Ele demora em média aí pra começar a germinar uns três dias, vai. Aqui já tem uma semana, ó. O ciclo do rabanete aqui pra nós sai de 25 a 30 dias, mas 25 dias você já tá colhendo. E o rabanete é precoce. Ele começou a dar a bolinha, você já tem que colher. Porque senão, ou ele cresce demais e racha, ou você perde. Dependendo da qualidade do rabanete. Mas o rabanete não pode ficar muito tempo na terra. Não tem jeito. 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 Ele é capaz de dar um canteiro aí. Ela é miúdia, né? Uhum. A água tá... Tira um bando, né? Toda quarta, toda... Falha, né? Podia ter feito. Acabou aí a semente? Acabou. Opa! Acho que pro último canteiro aqui, hein? Último risco. Aí, Gabriel, terminou, tampou, né? Terminou tampou. Tampou que é tão importante quanto plantar é tampar cova, né? Uhum. Porque senão... Se não vai, né? Não vai, as pombinhas vêm e detona tudo. Dá pra esse aqui? Não, só faz esse aí, então, por favor. Terminar aqui com esse daqui, tá ligado? Fica por igual, ó. Opa, caiu, mano. Dois. Dois canteirinhos de abonete. Agora, né? Antes de mais nada, devemos ser... Que que é isso? Oi? Ah, você vai marcar? Vou marcar com o teu campo, vai. Aprendi com os melhores. Boa. Gabriel, valeu. É nóis, Marcão. Agora, vou acompanhar você tampando essas covas aí. Vai me jogando. E vocês, te convido a seguir nossas redes sociais. Arroba o Agronos. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Valeu. Eu só pra um pouquinho, um pedacinho. Plantadinho. E aqui. Fecha tampando, né? As covinhas. Passa de uma vez assim, Gabriel? Passa de duas, eu vou de um lado e volto no outro, mas aí fica melhor. Com mais jeitinho, mais calmaria, né? Pra não fazer isso. E aqui, ó. Nossa, cinegrafista. Beleza? Isso aí, ó. Dicas de como trabalhar. Opa. Cheguei. Opa. É esse aqui. Pode voltar, ó. Vamos lá. É, pô. Porque não tem as manhã do profissional na entrada, não. Falou, Marcão.